Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o gerânio. É uma planta muito linda, de fácil cultivo, que floresce o ano inteiro. Essa planta pode ser cultivada em vasos e floreiras, e seu cultivo é a sol pleno. Existem diversas cores de gerânio, e com flores de pétalas simples ou de pétalas dobradas. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. As regas devem ser regulares, mantendo o substrato sempre úmido. Deve-se retirar as flores e folhas mortas ou amareladas, para estimular o surgimento de novas flores e de novas folhas. A multiplicação é feita facilmente pelas estacas das pontas. Basta enterrar a estaca em um substrato úmido, que logo suje as raízes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!